Opa, boa tarde, Cláudia telespectadores. Sejam todos bem-vindos de volta, certo? Mais um programa está começando e vamos dar uma acompanhadinha nos últimos acontecimentos da casa. Você acha que quem sai, né? Oxi, para mim quem sai? É xodói, Diogo, a portão bonitão. Para mim quem sai, xodói. Pô, acho que Diogo sai porque não faz nada. Então, bonito, você tá com minha calça e você não tá vendo, não? Isso, eu peguei e uso mesmo, não pode dar. Essa pôr é minha, bora, 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 bora. E a porra da mortadela lá comeu, foi você que comeu, foi? Que comi o quê, bora? Desde que eu tô sem tomar café. Pô, mas eu botei a parada lá, se você pegar de novo, você tá ligado o que eu vou fazer com você, né? A planta agora tá se marchando pro jogo depois que tá no pai dela. A planta tá se marchando pro jogo. A planta faz isso? Ei, você viu a planta fazer isso? Vocês viram aí que cada dia que passa, a casa fica mais terça, certo? E agora vai sair mais um participante e vai chegar outro. Chegou a hora agora de eu eliminar algum deles. Essa pessoa que eu vou eliminar hoje, eu tava tentando ver algum VT dessa pessoa, mas não consegui achar. Porque essa pessoa não fez nada. É uma planta. Planta faz isso? Não faz isso. Essa pessoa é uma planta que não faz isso. Então, hoje, quem eu vou eliminar é você, Diogo. Aplausos 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 O que é que é agora? Cheguei! E aí galera? O que é que você fez? É de novo! Você é ator? Não é bem mesmo? É que eu sou do canal Sai daqui! Poxa, perdona! Poxa, esse menino aqui é do bone O que é? É tudo do meado Mas eu vou dormir aonde? Você já viu a piscina que tem aqui? Nunca nem! Não tem? É uma guia Boa noite casa! Hoje não é dia, mas vamos fazer a prova do líder Parabéns Xodão! Você é o novo líder! Xodão meu querido! Oi! Quem você indica pro paredão? Eu mandando o Diogo! Diogo foi eliminado Xodão! Mas não? E Sofia então? Xodão indicou Sofia direto pro paredão! Pastor, como combinamos você tem direito a uma indicação direta! Quem você indica pro paredão? Corra doutor! Rapaz olhando bem aqui só tem uns rios velho! Rapaz eu vou botar esse dedo com isso aqui ó! É você mesmo! Pera, fica ai saco! Tá me enganhando? Ele é aquele paladinho! Alicate! Você já está no paredão meu querido! Vamos lá agora no confessionário! Alicate meu querido! Quem você indica pro paredão? E por que? Eu vou votar no novato! Pastor! O pastor está imune Alicate! Então eu vou estar em Lorde! Eu vou votar em Lorde! Vou votar na minha amiga Clara! Eu vou votar em Lorde! Eu vou votar em Clara Escura! Eu vou votar naquele... naquele filme lá! Jack! É por isso que eu tiro meu de jogo! Não conheço ninguém mesmo! Obrigado! O paredão hoje vai ser formado por 4 pessoas! E quem está no paredão é você! Sofia! Clara! Lorde! E... Alicate! Você decide quem você quer eliminar! E lembrando que nesse paladão duas pessoas serão eliminadas! Boa noite! Claro! Espectadores! Todos bem-vindos de volta! O programa está perto do fim! Eu já quero que essa merda acabe logo! Então vamos logo acompanhar os últimos acontecimentos da casa! Tá ligado? Aqui ó! Levita! 85.0! Minha caceta é educando o breu! Opa! Opa! Que fofo! Eu vi você com a galinha preta aí! Subindo e descendo com a galinha! Ai! Não! 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 Opa! 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 Agora solta a pizza! Agora solta a pizza! Irmã! ai tem uma coisa que eu não acho justa ai virou atrás do programa vei chegou agora já vai ganhar um programa? eu não sei você mas vou votar nele tem que votar nele na quenteia moni é vou votar nele to nem ai não to aqui pra dormir com ninguém não olha em casa ô pastor rapaz não como a reggae pra ela não porque eu sou indianta pra quem? pra mulher pô só porque ela é mulher não pô eu tava sendo um personagem pô mas não é pra ser um personagem não pô ai eu vou dar retal ai eu vou soltar todo o estudo da conta daquela ser de pele encruzilhada macuvera desfacada puta descarada óbvio muito obrigado mas deixa lá os cara ta a falar de você ai bô que foi a desgraça que tava a falar de mim? alicate pedoço ai desgraçado ai desgraçado o que que você quer eu quero que você quer pelo amor de Deus irmão você não vai se quer não paixão careia é 400 sacas seu podre ai vocês viram ai que essa bagaça o bagulho ta louco né bagulho ta louco lá dentro o pessoal ta discutindo pra caralho então é desse jeito ai mesmo hoje a gente vai eliminar duas pessoas então vamos logo lá falar com eles lá na sala boa noite hoje eu vou ser direto e reto vou eliminar duas pessoas duas de vocês ai dois de vocês bom primeiramente eu vou começar eliminando uma pessoa que no começo parecia que ia dar bons frutos mas depois não deu frutos nenhum essa pessoa acrescentou um pouco mas depois parou de acrescentar então hoje que eu vou eliminar é você Sofia a família olá olá agora vem lima na segunda pessoa essa pessoa foi com muita sede ao ponte brigou discutiu fez isso fez aquilo mas agora chegou o seu filho clara-escura com cara quem com ferro, ferro e com ferro cair na cova do inimigo e morre calababa sua puta, fala merda demais então eu vou logo lá fazer a prova do líder parabéns pastor, você ganhou o líder já dá e-mail boy, indique uma pessoa pro paredão eu vou botar no enxodo do dedo suave, alicate alicate meu querido, você já está no paredão mas hoje você não sabia que tem contra-golpe quem você quer que vá contigo pro paredão então eu vou botar em xodó mesmo eu vou botar em xodó sério que você ia botar em mim? xodó né, tá bom xodó, confeccionário por favor xodó, quem você indica pro paredão e porque? eu vou botar no diogo diogo foi eliminado xodó e em lord, eu vou botar em lord, calma então eu vou botar em jack pô, você me pegou de supetão agora só tem eu e em xixi e lord, velho eu vou botar em jack porque pra mentir eu vou botar em lord vou botar em lord prefiro ver a mãe dele chorando que a minha o paredão obviamente foi formado por quatro pessoas de novo agora é com vocês público de casa que você quer eliminar desses quatro aí só vai sobrar dois xodó, jack, alicate e lord de